Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Programa do Auri Um programa show Um programa que é o único Nesse horário, nove e meia da noite É o único talk show do Brasil Aqui a nível cearense Com personalidades do Ceará Coisa nossa, é coisa nossa Exclusivamente nossa E hoje nós temos um convidado bem especial Porém, eu quero falar um pouquinho Do nosso tempo Nós já estamos com seis meses Ultrapassando seis meses aí De programa, né? Estamos aí em torno de 150 programas 150 entrevistas inéditas aí O mérito do nosso grande produtor Placiano Em trazer essas pessoas especiais pra cá Que a gente tem aqui, ó Pessoas que vem desde o governador Senador O catador de lixo O artista O humorista É bem diversificada As nossas entrevistas Toda noite Nove e meia da noite Aqui na nossa TV Metrópole Mas eu vou convidar aqui O nosso Valnei Sali Valnei Sali Júnior É o Juninho Juninho pra anunciar O nosso convidado de hoje Sabe quem é o nosso convidado de hoje, Juninho? Hein, meninozinho Cantorzinho É o nosso Bené Ah, aquele que toca na noite Ele nunca acerta Não acerta É o Bené Barbosa O Papo Dinho O grande polícia Bené, seja bem-vindo meu filho Obrigado Rapaz, é uma honra imensa ter vocês aqui com a gente Você aqui com a gente, ô Bené E o rapazinho aqui, né O nosso apresentador Ele nunca acerta Cantor, o Bené cantor Cantor lá do... É o menor ou é o maior O que você está dizendo? Porque tinha o Bené maior Não tinha? Eu estou quase... Queria dizer pra você Da minha gratidão E da honra de estar aqui Porque o artista tem poucas possibilidades De se manifestar, né De colocar as suas ideias E dizer realmente quem ele é Falar da sua trajetória Então, quando o Praciano me convidou Eu acho que eu fiquei pouco tempo pra vir aqui, sabe Tem duas semanas, né, Praciano? Que eu prometi e não vim, né? Vai, eu... Eu passei, foi oito meses dando não pra Xuxa Não acredita Dando o que pra Xuxa? Eu passei oito meses dizendo não pra Xuxa Aí o Praciano fica botando puné Porque eu falei só duas semanas Só duas semanas Estamos ganhando é bonito da Xuxa Você está bem? Eu estou com a sua alegria, rapaz Melhorou agora, né? É uma honra Rapaz, assim, você é o papudim Que nunca empapou bebida na vida Com essa história aí, né? É... Eu parei de consumir bebida alcoólica Já tem quase 20 anos Eu decidi parar E eu sempre acho que o grande diferencial da pessoa Do criador pra criatura É quando você não tem muita coisa parecida com ele, né? Então eu criei o Papudim Já depois que eu havia parado de beber Então a minha pesquisa Enquanto criador de personagens É buscar os detalhes Eu passei seis anos pra achar a voz do Papudim Porque eu sempre achava parecida Com outros Grandes comediantes Que faziam papel de bêbados Na realidade o Papudim é um boêmio, né? Que frequentou a praia de Iracema durante muito tempo É contemporâneo do Armando Teles Lá do Pirata O Papudim que você encarna é um personagem real Que viveu É, na realidade é assim É uma pesquisa Porque o Papudim ele traduz muito do que é o cearense, né? O cearense é um ser extremamente inteligente Que busca inovações o tempo todo E o Papudim é um boêmio que fez filosofia Mas nesse país, engenheiro, médico, advogado Não consegue emprego E mais ele é filósofo Aí é filósofo E aí o Papudim tem algumas coisas desse tipo, né? Ele não consegue emprego E aí fica fingindo que é filósofo E anda de um lado pro outro É isso aí E assim, mas você não iniciou a sua vida artística do humor Não foi com o Papudim? Você já vinha antes ou iniciou com o Papudim? Eu saí aqui do Ceará Porque eu sou aqui dos Estados Unidos, né? Sobral É, eu nasci em Sobral No bairro da Cachorra Magra E aí saí de lá E fui pro Rio de Janeiro com 15 anos Com a ideia de ser artista E aí fui morar na favela da Rocinha Que é o melhor lugar do mundo pra você morar É a favela da Rocinha E lá comecei a fazer teatro no meio da rua Fazia teatro na escola E depois eu volto pro Ceará Começo a fazer publicidade E aí, de uma hora pra outra Eu estava trabalhando com um cara chamado Tiririca E seis meses depois que eu estava trabalhando com ele A gente conseguiu chegar na mídia nacional Mas o meu sonho desde criança sempre foi ser humorista E eu sempre busquei o ineditismo, né? Fazer algo que ninguém tivesse feito ainda Por mais que eu faça um bêbado Ou um boêmio que tenha Tom Cavalcante como referência no Canabrava Que tenha o Chico Anísio fazendo o Tavares Que tinha muitos personagens na Praça Nossa Que o Lilico fazia Eu busquei o Espanta, que eu não posso deixar de citar Que era um dos melhores comediantes que eu já vi em toda a minha vida Eu fui buscar um personagem que não tivesse nenhuma identidade com nenhum outro Então, o Papudim é um personagem que não fala palavrão nos shows dele Ele não mexe com ninguém Ele não conta piadas de minoria Ele não mexe com a plateia E buscar um texto que seja atemporal Aquilo que eu escrevo Tem que ter na minha cabeça uma durabilidade sem tempo Porque se eu falo uma coisa hoje E essa coisa se refere a hoje Amanhã ela já não vale mais E eu aprendi com os grandes mestres que escrevem Que você tem que falar do humano Eu recebo muitos convites para fazer show em Portugal Nos Estados Unidos, na África, na Espanha E eu me recuso, não por uma questão de estrelismo Mas porque eu tenho muito dinheiro Muito pelo contrário Uma liseira medonha Mas é porque eu acho que para eu falar Ou fazer humor Eu preciso conhecer a realidade das pessoas Eu sempre tive na minha cabeça Que eu não posso falar sobre absolutamente nada que eu não entendo Então eu busquei, na criação desse personagem Falar do humano É interessante, Bené Porque o que a gente vê aqui Eu já entrevistei vários humoristas cearense aqui De vários níveis de humor Mas a gente percebe que uma boa parte deles Tem dificuldade em fazer um show Em fazer um humor Sem usar o palavrão Aquele palavreado Que é bem peculiar É bem característico Da realidade dos humoristas nossos Sim E você pautou por esse lado de fazer o humor sem o palavrão Você falou também que sem... Sem mexer com a plateia Sem mexer com a plateia Como é que é isso aí? Sem mexer com a plateia Porque eu acho o seguinte Para uma emissora de televisão A maior preciosidade de uma emissora É seu público Exatamente É seu público Para o artista O maior valor que ele tem É a sua plateia Então se eu de alguma forma Interfiro de uma forma desagradável Na vida de uma única pessoa Porque às vezes é assim Você faz graça com um E o outro Todo o restante Está rindo do um E aí você Você desprivilegiou um Em detrimento da sua vontade Perdão Em detrimento da sua vontade de fazer graça E eu sempre vejo que o humano O humano deve ter o maior respeito possível E eu fui pautando o meu trabalho exatamente nisso Buscar referências de grandes gênios do humor Como é o caso de Chico Anísio Como é o caso de Woody Allen Que eu considero um gênio Que é um autor americano maravilhoso O Monty Python da Inglaterra O próprio Casseto e Planeta Por mais que eles tivessem uma série de coisas Que pareciam agressivos Mas era de uma inteligência enorme O Mel Brooks dos Estados Unidos Então assim Eu sempre busquei Nesses grandes gênios Uma referência de trabalho E acho que o ser humano deve funcionar como filtro A gente que é de uma outra época Ou você não Que é novo Bem novo Mas eu sou de uma época Em que a gente tinha filtro em casa E a gente botava água toda toldada Para cair uma aguazinha melhor E acho que o ser humano é isso Ele tem que filtrar E só fornecer para o outro O que ele tem de melhor A mim Enquanto artista E como pessoa Me interessa sempre o bom das pessoas Não me interessa se ela tem 5% bom Se ela tiver 95% ruim Isso não cabe a mim Mas os 5% que ela tem Eu acho que é o que tem que ser valorizado O Bené A maioria das pessoas que nos assistem agora Claro que eles querem saber um pouquinho De conhecer o Bené Mas eu sei Eu creio que muitos estão aí querendo Interagir um pouquinho com o Papudim Dá para sair uma paginha aí do Papudim? Dá Eu tive um Papudim Porque assim Eu queria falar que outro dia Um amigo meu Doido para arrumar uma namorada E agora para você arrumar uma namorada Não precisa ter dinheiro não O negócio Você quer conquistar uma gata Ou dar um conselho Faça uma tatuagem Armina pira, véi Armina pira Eu tenho um amigo que alguns meses atrás Perdidamente apaixonado por uma menina E como forma de declaração de amor para ela Mandou tatuar nas costas a seguinte frase Flavinha Presente de Deus Não deu 3 meses Aurela botou um par de chifre nele Ele para não perder a tatuagem Mandou acrescentar Ainda bem que o diabo levou Eu gosto muito de conversar com o artista Com o Maurício Ares Porque são personalidades inéditas Fantásticas E essas histórias Essas histórias que eu conto Do Papudim São reais Essa história da tatuagem Foi de uma Esposo de uma contratante Que eu fui fazer um show Na região norte Aqui do Brasil E o namorado dela Tinha essa tatuagem Nas costas Mas eu O chifre Acho que ela não levou Mas é o mote Que eu tive na hora Estava até com a Damastô Na época Fazendo um show lá Então eu acho que a vida é isso É dessas observações O Chico O Anísio É um grande mestre Exatamente por isso Porque Toda possibilidade Que ele tinha De tirar férias Aqui lá no Rio de Janeiro Ele vinha para Maranguape Para observar as pessoas Os personagens E a partir dali Ele cria Acho que a gente precisa disso Eu estava falando para o Armando Que eu estou há 3 anos Escrevendo um show 3 anos que eu estou escrevendo um show E acho que Isso ainda não está pronto Então quando tiver Eu vou Você Quando tiver pronto Aí a gente lança A gente tem que ter Essa preocupação Com Você tem outros personagens Além do Papo de Rio Tem Tem Eu comecei na TV Jangadeiro Com um personagem chamado Caçaco Caçaco É Eu fazia um quadro Chamado Os Malas Eu e o Gil Soares Que hoje faz o Caboré E E depois Eu fiz um especial Para a TV Vendes Mares Aqui em 2015 Com um personagem chamado Thomas De Bruço Thomas O Thomas É Com licença Eu vou só dizer Como é que ele anda Tá Porque tem uma coisa peculiar No Thomas De Bruço É porque toda vizinha Quando leva um susto Ela faz assim Ai Ela queima a tapioca Sabia E ainda diz assim Ai que ódio Meu nome é que ele Vou fazer um pequeno intervalo A gente vai aprender Ok Arquivo musical Deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Apoio cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Há mais de 20 anos No mercado O plano de assistência familiar SBC Atende você e sua família Com qualidade E respeito Com mais de 22 filiais Espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento De um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família Tranquilidade E segurança Com o plano SBC Você tem descontos especiais Em clínicas médicas Odontológicas Exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada Com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento E conforto à sua família Venha fazer parte dessa família você também SBC e você Unidos para sempre É isso aí pessoal Esse é o programa do Aurí Hoje nós estamos aqui com o Bené Barbosa O Papudim é só alegria É para cima Mas antes da gente continuar o papo aí Pessoal Lembre-se que nós estamos aguardando aí O seu trabalho A sua interação aqui com a gente No quadro O Repórter do Aurí Como é que é o Repórter do Aurí? Você no seu bairro Na sua comunidade Onde você estiver Você vai Descobrir um fato Onde você pode fazer uma reportagem Com o seu celular Basta fazer com o celular Você pede alguém para gravar para você Ou você pode gravar você mesmo assim Em forma de selfie Dá para gravar assim né Dá Aí você faz uma reportagem aí E manda aqui para a gente o vídeo Para o nosso WhatsApp Que é o 96588740 Repita por favor 96588740 Você que não anotou ainda É 96588740 E para você que vai anotar agora O WhatsApp daqui é 96588740 Pois é Faça o seu vídeo E você pode ganhar o primeiro lugar aqui Você vai ganhar mil reais No segundo, oito cento Ah é Mostra aí Como candidatar Espera aí Ainda vai vir aqui no programa do Aurí Receber um troféu O Repórter do Aurí Certo? E quem sabe Arranje um emprego aqui Na TV Metró Eu já deixei minha carteira Minha linha Um currículo Meu amigo Vamos brindar aqui a sua vinda Porque essa hora aqui É chá de capim santo Porra Isso é bom demais Acabou tomando um negócio desse Capim santo Bom para a saúde Relaxa Para o coração Falar em saúde Como é que está A sua A sua situação hoje Cada vez melhor Cada vez mais Só o pitel Estou notando pelo seu semblante Você está no rinho de novo Não é meu amigo Rapaz Não existe coisa melhor do que a vida Não existe coisa melhor do que a vida Eu tive um infarto Eu infartei 11h30 da manhã E fui para o hospital 11h30 da noite Porque eu tinha que fazer um show Numa casa É um show infartado Fiz um show infartado É É É Mas é porque era um compromisso Era um show beneficente Eu Não é porque era bené não Mas é porque era beneficente Aí eu tive que ir de qualquer jeito E fui porque precisava fazer Sempre gosto de fazer ações nesse sentido E aí eu passando mal Terminei a apresentação E disse para o pessoal Eu disse Olha pessoal Se vocês quiserem tirar foto comigo Depois do espetáculo que vai ter em seguida Eu estou lá fora esperando vocês O nome do espetáculo O velório Aí eu disse Olha depois do velório Eu estou lá fora esperando vocês E aí saí dali Cheguei em carro passando mal E fui direto para o hospital E cheguei lá Estava com quatro pontes Quatro veias entupidas Uma 100% Outra 90% E a outra 80% Estava bem pertinho Bem pertinho de popocar Estava Corrinho de nada Aí gravei um vídeo E me fez viver de novo Que é um negócio que eu digo assim Eu estou Walter É o seguinte Eu quase papoquei É um mês e pouco atrás Mas é porque o pessoal Do hospital Antônio Prudente É muito bom O pessoal lá fez Em quatro horas O que o prefeito Não fez em seis Anos Na Guanambi Fizeram quatro pontes No meu coração Uma avenida No meu peito Uma via expressa Na perna Só não mexeram Na rotatória E se mexeram Fizeram um serviço Muito bem feito Não está vazando nada Aprenda aí Mas é o que eu falo Do cotidiano Aquilo que está Na vida das pessoas E talvez Muito por isso Esse vídeo Tenha circulado Tanto nas redes sociais Ele continua Circulando Porque eu falo Daquilo que é humano Daquilo que é do cotidiano Eu vi o vídeo Aí nas redes sociais Na mesma hora Mandei para o Praceno E o Praceno Traz esse homem aqui Praceno Eu venho aqui Ele disse Rapaz o Minato Atrás dele há muito tempo Não Atrás de mim não Ele pode estar me procurando Se a rotatória está lacrada Márcio Praceno Atrás de mim Ele disse Não Tem duas semanas Que eu estou em cima de você Eu digo Rapaz Tem condições não Mas Tem não E esse trabalho aqui Terça de graça Rapaz O Terça de graça É uma retribuição A tudo que o humor me deu Porque eu não sou absolutamente nada Sem o humor Sem aquilo que o povo tem E me oferecido Das histórias Enfim E eu criei Por intuição Esse projeto Há oito anos Ele já levou Mais de 100 mil pessoas ao teatro E eu levo Artista de tudo quanto é Categoria e linguagem Eu levo espetáculos De pessoas que trabalham na rua Assim como eu levo o cara Que está numa grande emissora Como o Braulio Bessa Como o Zé Modesto Enfim Eu tenho uma preocupação Com o humor de Ceará Eu tenho Porque a maior riqueza Desse povo É a sua inteligência É a sua alegria E se a gente não souber cuidar disso A gente está condenando Uma geração A não conhecer A maior riqueza da gente E aí eu me preocupo Então eu levo Esse projeto A gente tem oficinas A gente ensina Como a pessoa cria um personagem Como você veste esse personagem Como é que você monta um roteiro Porque aqui no Ceará Existem muitos humoristas Muitos Mas existem Eu acho que existe Muita gente Dizendo que faz humor Mas existem pouquíssimos humoristas Pouquíssimos Você ensina Tem uma escola Ensina técnica É isso A gente ensina E eu não aceito Absolutamente nada Que seja do outro O cara para subir No palco do projeto Ele tem que criar a piada Ele tem que criar a história Ele não pode copiar Do... Senão ele não vai ser ninguém Senão ele não vai ser ninguém O Aurí Porque o que ocorre Se eu conto Uma piada Que é do Chico Anísio Eu não estou fazendo nada Mas a partir do momento Em que eu crio Uma história dessa Da minha cirurgia E repercute É meu Para onde quer que eu vá Qualquer lugar do mundo As pessoas vão me conhecer Por esse vídeo Então acho que isso É que as pessoas Precisam perceber Que aquilo que é seu Chico Xavier dizia isso Aquilo que é seu Há de encontrar um caminho Para chegar até você E eu me preocupo muito Não só com o criar Mas também com o ser humano Porque as pessoas acham Que hoje ser artista É pegar um celular Gravar Não sei o que E fazer isso Aquilo outro Mas a gente precisa estudar A gente precisa conhecer melhor As coisas Quando você faz um projeto Dessa aqui Eu lembro assim Porque a gente gosta Muito de fazer Esse tipo de trabalho Inclusive o nosso programa Aqui eu trago O maior político Do estado do Ceará Eu trago o senador Governador Os grandes artistas Cearenses Os grandes humoristas Assim como você Esses fantasmas Que aparecem de vez em quando Para mexer no teclado Eles recebem salário também? Recebem, Aurinho? Não, porque eu queria saber Eu quase morri Aí o negócio começa a tocar Sozinho Eu começo a acreditar Que tem alguém Já querendo vir me buscar Foi tu ou foi, macho? Ainda bem Ainda bem Me diga uma coisa Esse pessoal trabalhava aqui Há quanto tempo? Eles faziam chorar Ainda bem Eles estavam aqui Para você inverter essa coisa Eles trabalhavam aqui Há quanto tempo, Aurinho? É isso aí Bené O que lhe projetou Nacionalmente mesmo? Faustão 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 Fala um pouquinho Como é que foi Essa sua experiência lá Uma experiência muito longa, né? Quanto tempo você ficou? Eu talvez tenha sido Ou talvez seja O humorista que mais vezes Foi no programa Do Domingão no Faustão Eu fui lá 21 vezes E em 2015 Pedi para me mandar embora Estou falando sério Não, porque Eu acredito o seguinte O cara não Atende a Xuxa Há 8 meses Pede para ir embora Do Faustão E vem aqui Para o programa do Aurinho É Muito bem Mas sabe o que é, Aurinho? É porque assim Eu tenho em mente Que a vida Ela é feita de ciclos Está certo? E o ciclo A gente fecha onde? Diga para mim Onde é que a gente fecha o ciclo? Eu estou rodando aqui Onde começa? Não Não Você fecha O ciclo a gente fecha aqui Em cima Em cima No máximo Sabe por quê? Mas você começa Eu comecei onde? Embaixo? Você começa embaixo E vem Quando chegar bem aqui Meu ciclo É o meu ciclo Eu fecho ele Porque se eu fizer isso aqui Eu voltei para o mesmo lugar É Então Quando eu estava no Faustão Que a audiência estava lá em cima Eu e o Tiro Lipa Era um negócio absurdo Eu comecei a olhar para mim Ou para o meu personagem E dizer assim Eu estou me repetindo Daqui a pouco as pessoas vão olhar E vão dizer assim A paz está fazendo a mesma coisa Aí eu Puf Porque Quando eu saio aqui E vou fazer outras coisas Se algum dia eu decidi voltar Para onde é que eu volto? Para cá Então eu volto aqui Para aquele lugar De onde eu saí Que todo mundo estava me vendo E acho que a gente tem que fazer isso Até por uma questão de desapego E eu me desapeguei De tal forma Dessa coisa de televisão No sentido de programa de auditório Que eu trabalho com um projeto Terça de graça Eu montei um instituto Chamado Instituto Se Abrindo Eu estou agora com uma série Chamada Papocô Uma comédia além da morte Que é a morte do Papudim Sabe Então acho que a vida Ela deve ser feita de ciclos Quer dizer que você já matou o Papudim? Ainda não Uma reta Painha de nada para papocar Sabe Mas quem é que tu sustenta? O Papudim não? Não 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 Eu Porque para você ter um projeto como esse De tudo de graça Alguém tem que estar por trás Porque esses cursos A Enel A Enel Que me ajuda nisso Está bem E as empresas que apoiam projetos culturais Que aliás eu acho que as empresas No Ceará Deveriam investir mais Porque só existe uma coisa Uma forma de você salvar a sociedade A primeira é família A segunda é educação Se a gente não investir em educação Proximidade A gente está vivendo uma época muito difícil Em que as pessoas estão cada vez mais conectadas Com aquilo que não é real E o real é isso aqui É isso aqui É a coisa do humano Celular Isso é coisa para menino que não tem o que fazer Mas Mas Meu amigo Olha Veja bem Esse teu projeto aqui Me fez lembrar um projeto Que foi até uma ideia do Praciano Que a gente fez Uma época aí Chamado Cinema nos bairros Cinema nos bairros Não era praça Cinema nos bairros A gente passou algum tempo Acho mais de um ano Toda semana Indo para os bairros Levando um filme Isso é bom Eu me lembro que Lotava as praças Não Cinema na praça Cinema na praça A gente lotava as praças Daquele telão enorme lá E lotava as praças Isso é legal A gente se sente muito bem Com esse tipo de Mas se a gente não puder Compartilhar com o outro Se a gente não puder Compartilhar com o outro A gente não fez nada na vida Sabe Porque absolutamente nada É seu Ou é meu No sentido humano da coisa Eu entendo isso hoje Até a vida Não pertence a mim É o empréstimo que eu tenho Então hoje Quando a gente chega Num período Como agora é O setembro amarelo Eu acho que a gente Tem que ter uma preocupação Muito grande Eu enquanto artista Eu me movimento Eu sou espírita Kardecista Cristão E é uma das coisas Que mudou completamente A minha vida Porque eu entendo o outro Então hoje A gente vive Uma geração Que são Que reencarnam Na terra Sem referência Porque as famílias Se perderam As famílias Se perderam Por que elas se perderam Porque esse aparelhinho Aqui Virou a desculpa Para que você Não cuide mais Do seu filho É na verdade É um aparelhinho Muito bom e útil Mas para quem sabe usar Para quem sabe usar Se o cara não quiser usar Perfeito E acho que a gente Precisa reconectar A família A gente precisa Reconectar a família Se a gente não fizer isso A gente vai ter O setembro amarelo O outubro roxo Enfim A gente vai estar inventando Campanhas o tempo todo Mas acho De uma importância Muito grande O setembro amarelo É uma coisa Que a gente Precisa tocar As pessoas A gente precisa Enquanto artista Inclusive Acho que o governo Do estado do Ceará E agora eu falo Como artista Deveria ter Essa preocupação Humana Preocupação Humana De a gente poder Discutir isso De uma forma Mais aberta Mais decente Mais direta Principalmente Nos meios Mais pobres Você faz show Você está fazendo show Eu só faço show Hoje para empresas E contratos Eu já não mais Me apresento Nas casas de show De Fortaleza Nada contra Mas é porque Eu acho Que perdeu-se Aquilo que era de melhor Que era a criatividade E está todo mundo Se repetindo Fazendo a mesma coisa Não sou melhor Do que ninguém Não sou melhor Muito pelo contrário Mas eu tenho Um respeito muito grande Pelo humor do Ceará Então Eu me dou o direito De não me apresentar Porque determinadas coisas Estão erradas Dentro do humor do Ceará E eu gostaria muito De discutir isso no futuro Por isso que eu fiz O Instituto se abrindo Para que a gente possa Pensar um futuro Melhor Lá na frente Não só do artista Mas do humano Principalmente A gente precisa olhar Mais para o humano Ok meu amigo Gostaria de agradecer A sua presença aqui Realmente Engrandecer O nosso programa E eu espero Um dia A gente dar de volta Novamente aqui Tratando de outros temas E ouvindo mais Um pouquinho Do seu show Eu sou extremamente grato Eu sou extremamente grato Gostaria de agradecer Imensamente ao Praciano Que é um batalhador Da cultura Nesse estado Pero Vaz de Caminho Quando fez uma volta Aqui pela Barra do Ceará Ele já estava lá Eu contei o Praciano lá Foi O Praciano já estava lá Lá na Praça de Lencar Foi Não Estava ali na Barra do Ceará Estava na Barra do Ceará Depois desceu para a Praça Fez o show da Praça Então assim Eu sou muito grato Ao povo do Ceará Eu tenho respeito Muito grande E acho Queria dar uma sugestão Para os pais Levem seus filhos Para a escola Vá lá com ele Leve ele Só isso é o suficiente Para ele entender Que o primeiro grande herói É o pai dele Ainda bem que O seu conselho aqui Eu já faço Há mais de 30 anos Quem vai tocar agora São eles São os fantasmas Obrigado meu irmão Obrigado Aqui o musical Contatos para shows 8744-8874 Falar com divisão Gostaria de agradecer Todo meu coração Mente e força O carinho da sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Possa abençoar a sua noite Sonhe bem Sonhe com os anjos Para cima Gostaria de agradecer I know I know You can't stop me Like water I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Have you ever seen the rain It's coming down The sunny day Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Panola